Já de volta do nosso comercial. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, muito feliz em te ver. Está tão bem também. Obrigado. Desde o começo da pandemia até agora, como que está sendo para vocês na clínica? Os cuidados gerais que todos temos que ter, né? Houve momentos piores, né? Graças a Deus passou um momento pior. A expectativa nos próximos dias desse novo momento. Vamos ver como vai ser, né? Até o momento, na clínica, sim, graças a Deus, a gente conseguiu manter as coisas sob controle de cuidados, higiene e afastamento dentro do possível, sim. Vocês sempre se cuidaram bastante, né? A clínica sempre bem cuidadinha. Obrigado. Então isso é muito importante. Pois é, eu quero mandar um beijo e um abraço para a Tereza de Oliveira, lá de Juara, Mato Grosso. Geralmente, às vezes, eu posto alguma coisa do convidado que estará no programa e as pessoas já fazem perguntas, né? E ela mandou várias. E muitas perguntas que a dona Tere mandou, eu já tinha mais ou menos anotado para fazer para o doutor. Então, gente, eu fiz um jornal. O que der tempo, a gente pergunta. O que não der tempo, eu espero que ele se comprometa a voltar no programa para terminar de responder. Vamos, Luiz, vamos sim. Doutor, eu anotei umas situações aqui, umas perguntas para o senhor e vamos lá. Eu até vou começar com uma pergunta que eu estava, não está anotada, mas é a respeito da safena. Porque quando as pessoas procuram fazer a cirurgia de variz, já tem em mente, nossa, e a safena? Se acontecer um problema cardíaco e que eu tenho que ter a safena, como será? Tem uma doutora aqui na cidade que aconteceu de ter que tirar a safena. Doutor, como que fica isso? Então, a safena dentro das varizes, ela é uma veia que ela é avaliada se ela está boa ou se ela está ruim. Se ela está ruim. Se ela está ruim, ela não tem como ser preservada, porque ela vai produzir novas varizes, né? Aí você faz uma cirurgia, você deixa uma safena que já é sabidamente doente, em pouco tempo, seis meses, um ano, dois anos, essa safena doente, ela vai produzir novas varizes. Eu não sabia que era assim. Só que existem pernas que têm muitas varizes com safena normal, também existem, né? E nesse caso, você pode operar tranquilamente todas as varizes e preservar a safena. Mas, realmente, assim, a safena tem importância para o coração quando ela é usada, se a pessoa precisa, para fazer a tal da ponte de safena, né? Ponte de safena. Que é a revascularização do miocárdio. E quando essa safena está doente, ela pode ser usada. Mas, se essa pessoa, já de anos, da vida toda, já tinha uma safena, que é uma safena doente, o médico cirurgião cardíaco não vai ter condições de usar essa safena. Por isso que, lá numa altura da vida da pessoa, que ela precise remover, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Porque, assim, é uma veia doente que não está te ajudando e que está te atrapalhando e que precisa ir embora, né? Mas, é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas têm receio, às vezes, até de operar com receio da safena. Mas, pensa assim. É como fosse uma vesícula doente, como fosse um apêndice doente, como fosse uma hérnia de abdome, que tem que ser resolvida, né? Sim. Então, não ter medo se for oferecido e for indicado tirar, né? Ah, nós temos uma safena a cada perna? Na verdade, são duas em cada perna. Duas em cada perna. É, a safena maior ou magna ou interna. É a maior de todas. Que sai do pé e vai até na virilha. E, atrás, a gente tem uma pequena, que chama safena parva, né? Ou externa. E ela dificilmente fica doente. Mas, ela é uma veia que pode ser usada para o coração, se precisar também, né? E, hoje em dia, também, para o coração, na verdade, com muito avanço da angioplastia, dos estentes para o coração, a cirurgia cardíaca aberta ainda existe, ainda funciona, ainda é necessária, mas os cardiologistas têm resolvido muitos casos sem precisar de cirurgia da safena para o coração, né? Usando estente, usando angioplastia. Mais um motivo para ficar tranquilo, né? Se precisar tirar uma safena. Então, tá aí, né? É. Ele já tirou a minha dúvida. No caso, essa era a minha. Bom, aqui já tem uma pergunta, então. Varizes, quando devo começar a tratar, doutor? Então, tem dois jeitos de ver varizes. Uma é quando ela é uma queixa estética, que está incomodando o visual, que a pessoa está triste de ver a perna com veias ou com brazinhos, né? Claro, você não pode usar o shortinho, não pode usar a maçã, não pode usar o vestidinho, tá parecendo aquelas... Aranhinhas, né? É. Os homens toleram isso daí muito mais tempo, né? A mulher não aceita muito essa situação. Então, quando começa a incomodar da parte do visual da mulher, ela está autorizada a procurar o tratamento, seja qual for. E o outro motivo de procura já é dor, né? Dor, inchaço. Aí a pessoa, ela está um pouco até preocupada com a parte estética, mas ela já está com sintomas, né? Então, são os dois motivos maiores de procurar. Os sintomas das varizes ou a queixa estética. A hora, o momento da vida da mulher, ou seja, assim, que idade, né? Vamos dizer, que idade procurar não tem idade, né? É, começou a aparecer procurar o médico. Começou a aparecer procurar. Por exemplo, você tem uma ideia. Eu tenho pacientezinhas que eu fiz aplicações aos 12 anos de idade. E eu acompanho elas com 18, com 20 anos. Mas já começou a aparecer. E começou a apresentar. E elas voltam com 12, 14, 18, 20, 22 anos. Estão ótimas, né? Geralmente, se ela tivesse começado, não. Eu vou deixar com 20, com 22. A quantidade de tratamento é maior. Porque esse é um ponto bem importante, assim. Não esperar para não aumentar muito. Da parte da gente que trabalha com isso, não tem limite de muito ou pouco. Não tem. Mas para a pessoa, né? Ou seja, se ela começou mais cedo, ela vai ter menos trabalho durante a vida dela, né? Vai ter que fazer menos aplicações. Ou, eventualmente, até fugir de uma cirurgia. Se ela começou a tratar mais cedo. Então, não tem idade mesmo para iniciar, não. Está lá, está incomodando, né? Porque muitas pessoas, até esta situação, e uma outra também na área da oftalmologia. Muitas pessoas acham que catarata é só pessoas de idade que tem, né? De idade, é. E tem a catarata congênita. Congênita. Que é também dos pequenininhos. Então, aí também, a varíze também em criança, gente. Essa eu não sabia, doutor. Essa ou não? Ué. Bom, vamos lá. Qual o tratamento mais adequado para as varízes hoje? Então, como existem vários tratamentos possíveis, né? Existe a cirurgia, existe a aplicação da espuma com polidocanol, existe o laser. Então, na verdade, precisa olhar o caso para a gente acabar definindo, né? O que é importante é assim. Olhou o caso, viu o caso e falamos, ó, esse é o melhor tratamento, a pessoa vai acabar entendendo que aquele é o melhor tratamento, seja cirúrgico, seja o polidocanol, ou seja mesmo o laser transdérmico. Então, entre todos eles, o campeão não tem, né? Aquele que seja o melhor não tem. Existe o melhor para aquela pessoa, para aquela situação. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa com muitas varízes, com safenas doentes, com muito vazinho. Muito difícil dar certo fazer um polidocanol, uma espuma para ela. Provavelmente, essa pessoa vai ser um caso cirúrgico. Vamos pegar uma pessoa assim, poucas varízes, poucos vazinhos, safena perfeita, boa, né? Então, provavelmente, para essa pessoa vai ser melhor fazer o polidocanol, né? Então, depende muito do que se vê, né? Do que se encontra, né? Agora, anteriormente o senhor falou que avançou muito nesta área. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa aplicação de espuma. Uma vez eu escutei uma senhora falar assim, essa espuma é como se fosse você fazer bastante espuminha com detergente, colocar dentro da veia e ela vai fazendo limpeza. É um jeito de enxergar. Agora, como que é feito isso? Como que é feito? Quantas vezes por semana? Bom, agora, quanto tempo? Isso depende da quantidade de varízes que a pessoa tenha. E isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Para as mulheres, é isso mesmo. Então, como que é feita essa aplicação, doutora? Na agulha também. É, infelizmente, da agulha ainda não se foge. A gente tem medo, né? Da agulha não deu para fugir ainda não. Mas assim, o polidocanol, ou espuma, ele é um líquido, na verdade, transparente. Ele é um líquido, ele vem no ampoula em forma de líquido. Nada de espuminha. A gente transforma ela no detergente da... Então, tem mais ou menos... É, só que é uma espuma realmente bem grossa. Ela é mais ou menos como se fosse uma espuma de barbear, não é a espuma do detergente. Então, quer dizer que ela vai limpando, ela vai empolgando. Na verdade, o efeito dela é produzir um fechamento da variz. Então, assim que ela passa dentro da variz, ela provoca uma reação na parede da veia e a veia sofre um espasmo. Ela se fecha. Porque o que a gente tem que fazer é o sangue parar de passar por dentro da veia. Aí a veia deixa de existir como veia, né? Então, quando é injetada a espuma, ela faz um fechamento, um espasmo da veia. Isso é permanente, né? A veia vai continuar fechada. Ela vai sofrer uma fibrose, uma calcificação, vamos dizer, uma cicatrização, né? E ela para de passar o sangue. Porque a gente só vê uma variz, ela só existe uma variz e um vazinho, porque o sangue está passando dentro. Então, o que você enxerga é a veia dilatada e a cor do sangue, mais ou menos, que você está enxergando ali. O efeito de tirar a veia numa cirurgia ou de secar numa aplicação é fazer a veia não deixar mais passar o sangue dentro dela. E a espuma que ela faz é isso sem retirar, né? Porque a gente não está tirando a veia do local, ela está ficando lá. Só que ela não vai permitir a passagem do sangue. A quantidade de vezes depende muito mesmo da quantidade de varizes, né? Muitas varizes, muitas sessões. Poucas varizes, poucas sessões. Por isso que começar mais cedo cai no grupo da pouca sessão, né? Não esperar ficar no grupo da muita sessão, né? Com anestesia, sim. Então, a agulha é muito fina, ela é muito fina. A agulha é muito fina. Não precisa anestesia. Não é indolor, né? Puxa, seria maravilhosa a agulha indolor. Mas não existe ainda. Mas é um procedimento de pouca ou mínima dor, né? Eu posso dizer assim, né? Dos anos e anos de trabalho, eu, graças a Deus, não tive ninguém que falou, para, para, para que eu quero ir embora. Não. Todo mundo quer ficar, é bonito. Não aconteceu, né? As pessoas, lógico, tem um grau de dor tolerável, né? Mas um pouquinho acaba tendo, sim. Mas agulhas são muito finas. Elas são muito finas. Agora, doutor, fez aplicação de espuma. A varize, daí não volta mais? Não, ela não volta. Ou com o tempo você vai ter, muita gente fala, manutenção, você está dando manutenção para que ela não volte. Como que fica desse processo? A manutenção, na verdade, para quem sofre de varizes, é meio que definitiva mesmo. Porque muito poucas pessoas ou operam ou fazem o tratamento completo com a espuma e ficam livres para o resto da vida. Poucas pessoas acontecem isso. Por quê? Porque a varize é uma fraqueza genética da veia. Então, ela vai ser tratada naquele momento da vida da pessoa e vai ser curada. Quer dizer, naquele momento a pessoa está com as veias boas. Sobraram muitas veias boas. Essas mesmas veias boas, com o tempo, podem vir a se dilatar e ficarem doentes. Então, na verdade, a manutenção seria assim. Pegar uma nova veia, meio de começo, para não ter que refazer muito tratamento. Essa que é a vantagem da manutenção. Algumas pessoas acabam assim, às vezes descuidando no sentido de tratar lá no passado e não mais acompanhar, não mais fazer nenhum tipo de tratamento. E voltar uma quantidade, às vezes, grande de varizes ao longo dos anos. Cinco anos, dez anos, vinte anos. E precisar, às vezes, refazer um tratamento maior. Mas para evitar isso, é o que você sugeriu, fazendo acompanhamento mais perto. Anual, duas vezes por ano, a cada dois anos. Aí depende da quantidade da pessoa, né? Agora, a espuma é só para varizes? Vamos falar assim para o povo entender em casa? Mas grossinhas? Pois é. Ou os vazinhos também? Então, tem o limite da espuma, sim. Isso que, na verdade, é o limite da espuma para a cirurgia. É a grossura da veia. Que é o calibre que a gente fala, né? É o calibre da veia, né? Aí o ultrassom mede bem, a gente enxerga as que são visíveis, né? E o ultrassom consegue medir em milímetros com a grossura das veias. Aí vai ter um limite mesmo. Então, veias muito grossas, a espuma não vai secar. Não secar. Porque a espuma passa dentro da veia, não consegue produzir aquele espasmo que eu falei, né? Que tem que ter o fechamento da veia. Em veias muito grossas, não acontece. Por isso que, nesses casos de muitas varizes e varizes muito grossas, cirurgia. Ainda não... A cirurgia, na verdade, nunca vai terminar, na verdade, né? Infelizmente, não. E depois só tem hereditário, né? Até o momento... E por ser hereditário. Eu vou fazer a última pergunta, depois eu chamo os comerciais. Para mim não perder aqui o fio da meada. Nosso verão está cada vez mais complicado. Muito quente. Isso provoca, principalmente quem trabalha, às vezes, muito de pé, a dor nas pernas. Agora, a dor nas pernas, doutor Luiz, ela é... Pode ser varize ou não pode ser varize? Dor na perna é uma pergunta boa essa, porque dor na perna tem várias causas diferentes. Muitas causas diferentes. Então, pela conversa que a gente tem com o paciente, a gente consegue já ir depois examinando, dar uma boa diferenciada do que seja a causa da dor. E o vascular acaba sendo o que acaba tratando muitos casos de dor, às vezes, de causas diferentes, porque é a procura da pessoa. Dor na perna, né? A pessoa olha, vê varizes, acaba indo no vascular. E a gente trata o que for da área da gente, o que não for acaba encaminhando, né? Mas a dor na perna, característica da variz, para dizer assim, não. Essa dor tem tudo para ser dor de variz. É uma dor que, primeiro, precisa ter varizes. Visíveis. Primeira coisa, né? Porque muitas pessoas pensam assim, puxa, eu tenho dor na perna, eu acho que é variz interna ou varizes... E não, já inventaria com trombose, né? Ou até pensa um pouquinho mais à frente, já pensa que já está com trombose, né? Então, primeira coisa, é bom ter a variz e ter a dor da variz. Aí a gente acaba dizendo, não, a dor da senhora, do senhor, é uma dor de variz. E o padrão da dor? A hora que dói, do jeito que dói. Então, realmente, dor na perna tem muita causa diferente. O vascular acaba diferenciando certinho qual causa é de qual origem, né? A respeito de varizes e trombose. Como o doutor falou, muita gente pensou em varizes, está doendo a perna, já lembrou de trombose. Eu não vou de trombose. E daí, doutor? Vamos continuar esse bate-papo de trombose aí que me chamou a atenção. A trombose acaba sendo uma doença diferente de varizes. A trombose, então, é a formação de coágulos dentro de veias e essas veias em qualquer parte do corpo. Na perna acaba sendo... Em qualquer lugar do corpo. Não é só nas pernas. Não, porque existe uma trombose cerebral, a trombose do fígado, hepática, trombose renal, onde tem veias, artérias também, mas estamos falando mais de veias, né? Você pode ter a formação de um coágulo e esse coágulo, ou trombo, né? Que seriam sinônimos, ele provocaria a doença chamada trombose. Nas varizes, em especial, a formação do coágulo, ela tem um nome um pouquinho diferente. É um trombo superficial ou tromboflebite. Então, uma trombose, quando se usa a palavra trombose, você está dizendo assim, trombose venosa profunda, coágulo em veias internas, que a gente não enxerga, né? E as manifestações são mesmo, dor, inchaço e outros sintomas. As varizes podem ter pequenos trombos dentro das varizes. As pessoas conhecem como flebite ou tromboflebite, né? Uma flebite, ela vai ser um pouquinho diferente da trombose porque ela é visível. Você vai ver a veia vermelha, inflamada, com a dor, o caroço. Você vai acabar indo no médico e o médico vai explicar. Ó, é uma trombose, porém, é superficial. Ela é uma flebite, para dizer a verdade, que é mais fácil falar, ou tromboflebite. Já a trombose profunda é uma doença, infelizmente, mais grave, com mais consequências, é mais perigosa e ela é provocada pelo mesmo coágulo, só que, infelizmente, nas veias mais internas. A pessoa que tem varizes pode ter trombose profunda. A pessoa que tem trombose profunda pode ter varizes ou não. Então, não existe muita relação entre trombose venosa profunda e ter ou não varizes, né? A única situação que pode dizer assim, a minha trombose profunda veio das varizes, a única situação que você pode falar isso daí, é que a pessoa teve primeiro uma flebite. Ela teve primeiro o coágulo na veia visível, externa. Aí ela não cuidou, aí passou um dia, dois dias, cinco dias, dez dias. Esse coágulo andou, progrediu, entrou para a veia interna. Aí você pode ter uma trombose. Mas é bom mesmo diferenciar, porque as pessoas que têm varizes têm muito medo de ter trombose. Não, mas é verdade, até entrei nesse assunto contigo, porque as pessoas falam muito a respeito do assunto. Eu conheci uma pessoa que teve, por exemplo, trombose. A perna inchou muito, a perna ficou roxa e ficou inchado. Inchado. Então, essa aí provavelmente foi uma trombose venosa profunda verdadeira, né? Aí não foi só uma flebite, não. Foi uma trombose de veia interna, né? Coágulo na veia interna. E é um tratamento um pouquinho mais complicado. Não é cirúrgico, né? Geralmente não se opera, né? Não. Não, as tromboses venosas profundas são de tratamento, geralmente com medicamento, né? Com remédios. E resolve? A grande maioria, graças a Deus, sim. A grande maioria. Poucos casos ficam com sequelas, que seria um inchaço que não vai embora, uma dor crônica, muito raro mesmo, muito raro. A grande maioria, graças a Deus, fica bem com o tratamento. Doppler é um exame e é fundamental no tratamento de varizes, tem que fazer? Ele é muito importante, ele é muito importante fazer. O senhor tem na clínica? Sim, sim. A gente tem, é muito importante fazer. O Doppler, ele ajuda a programar tratamentos maiores. Então, muitas varizes... Os tratamentos mais complicados? Os mais complicados. Um tratamento menor. Ah, você já examina, você já viu a quantidade, não é muita? Muitas vezes você pode fazer aplicação só de vazinhos ou de varizes de espuma sem o Doppler. Ou seja, depende da quantidade. Mas se você, como médico, observa que é uma quantidade maior, mais grossas, é muito útil, muito importante fazer o Doppler, né? Ele, inclusive, acaba separando assim, olha, o caso da senhora, do senhor, pode ser feito em forma de espuma. Ou então, não. Pelo ultrassom, que foi examinado, o caso do senhor, da senhora, é melhor fazer com cirurgia. Então, ele é um bom divisor, sim. Mas casos mais leves, a gente não é obrigatório fazer, não. Casos mais, né, tranquilos, né? De que forma que a gente faz o exame para as varizes, doutor? Eu sou bem curiosa com isso. Na verdade, é um exame tranquilo, porque é feito em pé, a pessoa fica numa altura, mais ou menos, que o médico pode examinar, e o aparelho é como se fosse ultrassom abdominal. Tem que estar de pé para... É o certo, é o certo. Porque quando você deita, as varizes murcham, né? Elas colabam, o sangue retorna para o corpo. E uma veia pode ser deitada normal e só fica doente quando ela fica em pé, que é a posição que a gente vive, né? E que ela fica inchadinha, que ela fica cheinha. E que ela fica inchadinha. Então, é muito importante fazer a ultrassom em pé. E aí, consegue medir grossuras, ver quantidade, safena boa, safena doente, né? Ele é muito útil, muito útil. Eu vou te fazer uma pergunta, que a mulherada sempre... Eu sou uma, né? Eu uso muito salto sempre. Lógico que hoje, como nós tivemos que nos reinventar por motivo da pandemia, então salto eu uso sim, mas só que eu uso só no estúdio. Então, já não ando mais, né? Então, já é um tênis, é um... As sapatilhas que acabam com as pernas das mulheres também, que médico nenhum gosta, ortopedista, odeia as sapatilhas, tá? As rasteirinhas, né? As rasteirinhas. Não tem saltinho. Eles não gostam. Dizem que sempre tem que ter um saltinho. Até o chinelinho para andar dentro de casa, dizem que é bom, né? Ele ser mais altinho atrás, para ter um equilíbrio. Salto alto, muito sentada, ou muito de pé, causa varíze também. Porque muito em pé, você não circula, né? Não circula. Na verdade, tem a genética, ou seja, a pessoa tem a predisposição, né? Aí tem esses fatores três que você falou, que são agravantes, sim. Por exemplo, salto alto. Quem usa salto alto constante para trabalhar o tempo todo, trabalha oito horas de salto alto, ela vai ter uma chance um pouco maior, não muito maior, um pouco maior, de ter varizes, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, na posição que eu estou aqui, é a pior que tem. Essa posição de ficar trabalhando. E de perna cruzada piorou, viu? Essa posição é perna cruzada embaixo da cadeira. Perninhas juntinhas. É a pior. Se você quiser ficar dobrado assim, para ajudar mais as varizes, né? Elas vão ficar felizes, né? Coitadas, né? Mas assim, o sentado o tempo todo realmente é fator de risco de piorar. O ficar em pé parado seria um pouco pior. Então, qual que seria a melhor profissão? Em pé andando. Aonde que dói, né? E vem a dor. Aonde que vem a dor nas pernas. E vem a dor. Em pé andando, a melhor profissão. Se você precisar sentar, deixa as pernas mais levantadas. Movimento possível. Se você já tem varizes e já você está desenvolvendo varizes, vamos ter que trabalhar de meia elástica, né? Que é difícil, mas... Dá noce. No verão, gente, é muito complicado. É. No verãozão que faz aí de 40 graus, usa meia elástica. É complicado. A meia na nossa região tem que ser negociada. A gente não pode impor, né? Porque assim, você... É uma boa essa negocia. A gente pede para alguém usar uma meia, que a pessoa fala, doutor, minha vida está pior com a meia. Ou seja, você tem que ver se para aquela pessoa está valendo a pena usar, né? Tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não vão se adaptar, né? Então... E é uma verdade, porque hoje nós temos que repensar em tudo, né? Doutor, o pé. O pé. Ali é vazinhos e vazinhos e vazinhos. Ali sim parece uma teia de aranha. Todos nós temos ou muitos não têm? Na verdade, muitos não têm. Quem tem varizes... E por que que tem? Tem no pé mais, porque vamos pensar na pressão do sangue, né? O que estoura uma variz é a pressão do sangue. Não a pressão arterial, mas a pressão venosa da veia. E a gente ficando em pé, onde a pressão é maior, é o coitado do pé. O pé paga o pato. É o pé que paga o pato. Paga o pato, né? Então, o pé, assim, aparece bastante vazinhos, aparece também varizes. É um lugarzinho um pouquinho mais chato de secar, porque a sensibilidade à dor no pé é um pouco maior. Por que que dói tanto? Se é ele que sofre mais, ele aguenta tudo? A mão, os pés da gente, a gente tem uma quantidade de nervos sensitivos maior. O dor da mão também, meu Deus. Então, na hora de fazer uma aplicação no pé, é um lugarzinho que é um pouquinho mais sensível, né? Mas a gente tem anestésico, dá para passar, dá para fazer do mesmo jeito. Mas os pés aparecem um pouco mais de varizes por questão da pressão do sangue mesmo, né? E não pressão arterial, pressão das veias, né? Acaba caindo no pé. Por que que a gestante tem mais facilidade de ter varizes do que a pessoa normal? A gestante vai ter três fatores a mais para ter varizes, né? Um é o fator hormonal, por isso que a mulher tem mais varizes que o homem. E a gestação, para ser funcional, para manter, o organismo precisa produzir muito hormônio para manter a placenta no lugar, o feto crescendo. E esses hormônios vão acabar dilatando veias também. Então, esse é um fator, não tem como escapar, né? O segundo fator é o peso do bebê no abdome, né? Porque a gente tem que imaginar que todo o sangue da perna, ele passa pelo abdome para voltar para o coração. E se você tem uma pequena bola, né? Apertando todas essas veias, o retorno do sangue fica pior. Então, vai estufar mais veias da perna, né? E o terceiro fator da gestante, assim, ela tem dificuldade, coitada, de usar uma meia, porque tem tanta coisa para se preocupar numa gravidez, né? Quem usa está correto, está certo, é o correto de usar. Muitas gestantes têm dificuldade com o peso, de manter o peso. Então, elas vão acabar ganhando um peso além do que poderia e vai provocar mais varizes. E, às vezes, falta de atividade física, que algumas gestantes também não conseguem, né? Fazer as obrigações delas de caminhar, mas não estou criticando as gestantes. Eu estou do lado delas dizendo assim, elas já têm muitos problemas para resolver, né? Fora das varizes, né? Então, fica tranquila. Porque a meia elástica, eu lembro, a minha filha que faleceu, né? Eu tenho uma filha de 36 anos que faleceu há 3 anos. Então, o médico era uma prevenção, né? Então, a meia elástica dela era até o joelho e tem meia elástica que são inteiras. Inteiras. Porque eu vejo assim, até eu questionei o médico, né? Quando eu comprei a meia, mas não estanca? O sangue está no joelho, não é perigoso? Não, até que não, porque ela fica graduada e onde ela termina, ela funciona dali para baixo. Aí, dali para cima, ela permite o fluxo venoso normal. Vai ser algum problema, se essa meia, às vezes, está mal adaptada, que ela faz o garrote, né? Algumas pessoas, às vezes... Por isso, tem que esticar bem, deixar ela bem lisinha, não deixar com dobrinha. Isso, porque algumas pessoas fazem a dobrinha, aí vai prejudicar. Mas é difícil acontecer. Agora, o tamanho é assim, do joelho para baixo é a mais fácil de usar, né? É a mais confortável. Só que ela só vai proteger onde ela está pegando. Então, ela vai ajudar a não aparecer varizes novas naquele local. Se você tem uma tendência a aparecer varizes de coxa, você já tem que pensar em usar uma meia, sete oitavos ou meia coxa. E se você for mais animada ainda, né? Mais cuidadosa, uma inteira, né? Acho que a inteira até que é bom, porque vai apertando o turno, aperta as suas pernas. Aperta o dobro, aperta as barrigas. Modela, gente. Então, vale a pena um pouco de sacrifício. Doutor, por que que acontece o AVC? Então, na verdade, o AVC, ele acaba sendo uma doença também circulatória, mas ele é uma da circulatória das artérias, no caso, e não tanto das veias. Tem dois tipos de AVC, né? Tem o do sangramento, que chama hemorrágico, que geralmente é ligado com pressão alta e rompe alguma artéria do cérebro e vaza sangue para dentro do cérebro. É um tipo de AVC, chama hemorrágico. E tem um AVC que ele é o chamado isquêmico, que o isquêmico é quando a circulação vai entupindo por outro tipo de causa e naquele local que entupiu, falta a circulação, provoca o AVC. Eles são doenças circulatórias, sim, mas podemos dizer assim, são doenças circulatórias neurológicas, né? E acaba sendo da circulação do cérebro, não periférico, que é tanto da parte vascular, que a gente chama, né? Mas são duas doenças graves mesmo assim, né? Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. Então, vamos lá. A neurisma de horta abdominal, o que é e por que acontece? O aneurisma é uma dilatação da artéria que chama a horta, né? A horta é uma artéria muito grande, ela tem de 2 a 3 centímetros de grossura e ela sai do coração e vai até mais ou menos a altura do umbigo, onde divide uma para cada perna. É tudo a horta, ela é bem grande, né? E algumas pessoas têm uma fraqueza genética da horta, igual tem a fraqueza genética das varizes, né? Então, é como se fosse um defeito de fabricação que ela vai manifestar em algum momento da vida, começar a dilatar. Quem tem pressão alta, quem fuma, quem tem outros fatores de risco, sedentarismo, tem mais predisposição para ter isso. Mas é considerado uma fraqueza genética da artéria. Ele é descoberto geralmente por acaso quando faz um ultrassom de outras causas, para próstata, para rim, para fígado, né? E a partir de certa grossura, ele tem que ser tratado com cirurgia. Então, até certo diâmetro você vai acompanhando, né? Cuidando do diabético, cuidando da pressão, cuidando do cigarro, evitando o cigarro. Então, se ele atingiu certo tamanho em centímetros, aí precisa ser operado. Aí já são cirurgias mais grandinhas, né? De mais risco. Embora hoje em dia é feito tudo, quase todas elas, quase todas, por via endovascular, que é sem precisar fazer a incisão do abdômen, né? Mas mesmo assim são cirurgias grandes. Quem tem na família, por exemplo, até saber por questão familiar, né? O pai ou a mãe que tiveram, a partir dos 45, 50 anos, é bom fazer um ultrassom de abdômen. Ultrassom simples, de triagem, para ver se está tudo bem, se não tem nada de genética vindo dessa parte, né? Então, quem tem histórico familiar, é recomendado fazer um ultrassom. É, então. É, e o tabagismo traz muitos malefícios à saúde. Então, é sempre bom a gente cuidar muito, né? Não tanto, até o tabagismo, que isso aí prejudica você. Muita gente fala assim, nossa, o fulano fumava lá três machos de cigarro por dia e não morreu do pulmão. Ele morreu de outro problema. Isso é complicado de escutar, já bastante, viu? Doutor, a minha perna está ruim por causa do cigarro, então o senhor fala porque o meu vizinho, que tem 90 anos, fica andando de bicicleta na rua e eu estou nessa. Isso aí a gente escuta bastante, sim. Não, mas é verdade, é uma comédia. Gente, ficou, acho que umas 20 perguntas para o doutor responder, então nós vamos convidá-lo para uma próxima oportunidade, para que ele venha aqui e ter um bate-papo gostoso, descontraído, mas assunto sério, sempre. Porque se nós procuramos trazer profissionais para o programa da Tamires, profissionais que tragam o seu trabalho, o seu assunto para vocês, para deixar vocês atentas, né? E também saber dos profissionais que nós temos na cidade, que são maravilhosos, né? Doutor, eu vou te deixar bem à vontade, olhando aquela filmadora ali e deixar um recado para o pessoal de casa. E já de antemão, eu te agradeço muito, muito por ter vindo. Obrigada por ter atendido o meu convite. Muito obrigado, muito obrigado, Tamires, obrigado ao pessoal que está assistindo, fico feliz de estar aqui e podendo explicar. Eu gosto de falar, gosto de explicar, as consultas às vezes demoram porque eu falo mais do que deveria. Mas isso é excelente, gente, é bom demais. Para mim, pegar um paciente que tadinho está desinformado e que precisa saber, precisa conhecer, e ele sair conhecendo e se cuidando, na verdade, conhecer para se cuidar, né? É para se cuidar. Então, hoje a internet facilita muito as pessoas terem acesso à informação. Eu acho que a gente tem que procurar mesmo conhecer, porque a grande maioria das doenças que a gente está conversando aqui, elas têm prevenção, têm cuidados e têm tratamento, né? Então, a mensagem é vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar. Vamos se cuidar, gente. Cuidar das nossas varizes, das nossas veias, o exercício físico, uma boa alimentação. Uma alimentação. Né, doutor? Isso. Uma alimentação bem saudável, faz a diferença na sua vida, você vive mais e tranquilo. Que Jesus o abençoe. Muito obrigado, vocês também. Deus o abençoe. Eu vou ficando por aqui com o doutor Luiz Renato, que veio falar sobre varizes. Eu vou para o comercial e na volta estou na minha cozinha, porque nós temos culinária. Música Música Legenda Adriana Zanotto